Chegou a hora de economizar, meus amigos! Não me chamam de Coelho da Sorte à toa, a grana tá curta, mas a dica aqui é boa. Em 2022, uma das novidades que preparamos pra vocês é um novo quadro semanal aqui no canal Coelho no Japão focado em economizar seu dinheiro, enquanto dono de um Nintendo Switch, né? Você já pagou seu console, agora bora economizar pra tirar o melhor proveito dele. Então se você já tem ou tá namorando comprar um Nintendo Switch e quer saber como aproveitar o máximo pagando menos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra poder acompanhar o nosso quadro Nintendo mais barato. Vamos começar com uma série de vídeos destacando os melhores jogos do Nintendo Switch pra cada faixa de preço, dentre os mais baixos. Eu não sei se você sabia, mas com 50 reais, um Shopcard lá na Zero 3 Games ou na Nuvem, você consegue jogar uma variedade de jogos excelentes. Então aqui nesse vídeo preparamos pra vocês uma seleção ranqueada dos 25 melhores jogos que custam no máximo 50 reais. Só que muitos deles custam menos do que isso, então já comemora porque hoje é um dia da carteira dar uma respirada pra poder jogar muito bem no suitão da massa. E antes da gente começar, se você tá aqui, você gosta de economizar e a melhor forma de economizar pra comprar qualquer outra coisa na internet é lá no Promobit. Eu vou deixar o link do Promobit na descrição, é o site onde você pode encontrar onde estão as melhores promoções de games, acessórios, roupas, smartphones, computadores ou qualquer outra coisa que você queira comprar. Adiciona o seu produto ali na lista de desejos e o Promobit também te avisa quando ele entrar em promoção em qualquer lugar do Brasil. Baixe o aplicativo do Promobit e já coloca lá os produtos que você quer comprar, assim você não desperdiça o seu dinheiro e não tá fácil pra ninguém, né galera? Baixe o aplicativo do Promobit usando o link que tá aqui na descrição, beleza? Depois de toda essa introdução, bora pro nosso Top 25. O primeiro jogo da lista é pros fãs de Castlevania, porque do criador da série eis um excelente sucessor espiritual. Em 25º colocado, Bloodstained Curse of the Moon. Com charmosos gráficos 8-bits, esse game é considerado por alguns até melhor do que Bloodstained Ritual of the Night, que foi o grande projeto de Kickstarter promovido por Koji Igarashi, um dos pais de Castlevania. Curse of the Moon é como um Castlevania de Nintendinho, que ninguém tinha jogado até então. É fã de Castlevania clássico e tá querendo um jogo baratinho? Já começa por esse aqui. Partindo pra 24º colocado, temos Crypt of the Necrodancer. Esse jogo exótico conquistou alguns públicos, os de exploração de dungeon, os de roguelike e os de jogos rítmicos. Porque aqui nesse game você tem exatamente um roguelike de exploração de dungeon, onde tudo se faz no ritmo da trilha sonora. Parece alegrinho, mas cuidado, viu? É um jogo muito desafiador. A qualidade desse jogo, olha só, fez com que a Nintendo liberasse nada mais nada menos do que a sua franquia The Legend of Zelda pra esse estúdio, pra que eles pudessem criar um spin-off chamado Cadence of Hyrule, que segue basicamente o mesmo molde desse jogo. Amigos, não é qualquer coisa que tenha uma demo também disponível na eShop. Apresentando pra vocês aqui agora o primeiro jogo brasileiro dessa lista, em 23º colocado, Super Mombo Quest. Esse jogo delicinha de plataforma e metroidvania, tem um level design da mais alta qualidade, gameplay fluido e dinâmico, e um precinho maravilhoso também de apenas 30 reais. É um jogo cheio de ideias que deram certo, e ao mesmo tempo que sabe buscar referências diversas, e encaixar dentro do mesmo jogo de forma harmoniosa. Por exemplo, se você é fã de Donkey Kong, mas também é fã de Mario 2D, saiba que Super Mombo Quest é um dos melhores jogos no estilo disponível no Nintendo Switch. Tudo isso misturado com o estilo de Metroid, cara. Então não percam essa oportunidade de pagar muito barato num jogo tão maravilhoso. Jogue em Super Mombo Quest, sério, confia. Os dois próximos jogos dessa lista aqui, eles empataram no nosso top 200 melhores jogos do Nintendo Switch, e são jogos pra você que queria um novo Metal Slug. O primeiro deles estando em 22º colocado, Guns, Gore & Cannoli. Nesse game você tem mafiosos, zumbis, muito humor, tiro, porrada e bomba também. Guns, Gore & Cannoli é um indie super bem feito, muito engraçado e que pode ser jogado em até 4 jogadores. Contando inclusive com um multiplayer que é jogador versus jogador mesmo, ou seja, é um pacote completo. E aí o segundo que tá empatado ficou em 21º colocado aqui, que é Huntdown. Bem, já Huntdown ele apela pro seu visual incrível e a sua ação explosiva. Mesmo sendo de uma desenvolvedora bem pequena, Huntdown cresceu pelo boca a boca dos jogadores que foram conhecendo esse jogo e se impressionando e recomendando ele pra outras pessoas. E agora eu estou aqui recomendando ele pra vocês novamente. Como são dois jogos baratinhos, se der, faz um esforcinho aí e jogue os dois, caso vocês sejam fãs do estilo Run & Gun. Beleza? Em 20º colocado temos Dandara. Sim, meus amigos, mais um jogo brasileiro nessa lista. Dandara também é um Metroidvania, só que completamente único e muito criativo devido a sua movimentação. Ele tem uma ótima trilha sonora, fases com cenários únicos e chefes que vão dar bastante trabalho, mas é muito recompensador mesmo assim. No nosso já antigo top 200 melhores jogos do Nintendo Switch, ainda tá valendo, mas já tem ali os seus bons mais de um ano de idade, esse aqui é o jogo brasileiro mais bem colocado daquela lista. E o motivo é porque o jogo é realmente bom mesmo. Em 19º colocado temos Cozy Grove. Agora, pensando num jogo pra dar uma relaxada, descansar, Cozy Grove é um jogo onde você realiza diversas tarefas a pedido dos espíritos que habitam a ilha. Logo, você vai conhecê-los mais a fundo e se emocionar com a história que eles têm pra te contar. É um jogo muito duradouro, ele tem mais de 50 horas de duração e custa apenas R$25,00. E por isso, ele levou o nosso prêmio de melhor custo-benefício no Coelho Awards desse ano. Ou melhor, de 2021. Se vocês não assistiram a nossa premiação Coelho Awards, corre lá e assiste agora. Em 18º colocado temos Axiom Verde 1 e também o Axiom Verde 2. Impressionantemente feito por apenas uma pessoa, imagina aí um encontro de Metroid com Contra. Isso mesmo, aqui um mapa nada linear. Numa ambientação amedrontadora, está preenchido com inimigos habilidosos e chefes assustadores. Mas se você encarar o desafio, vai encontrar um game memorável. Axiom Verde se tornou uma série, né? Mas desde o primeiro ele ganhou muitos fãs, né? Dos jogadores de Metroidvania. E eu mesmo adoro o primeiro jogo e principalmente eu adoro também a sua trilha sonora que eu ouço direto. Ambos os jogos custam 38 reais, então dá pra aproveitar bem um e depois o outro. Particularmente, eu gosto ainda mais do Axiom Verde 1 do que do segundo. Mas ele também é bom. Em 17º colocado temos Allboy. É, meus amigos, forte candidato a pixel art mais lindo já feito nos games. Allboy encanta facilmente e toda a sua campanha foi feita com muito carinho. O game traz um jogo com uma estrutura de jogo em plataforma. Porém, o seu personagem voa. O que faz você lidar com todo o level design de uma maneira diferente. É porque, né? Um jogo de plataforma, normalmente você pula, né? Mas ele voa, enfim. O jogo é um sucesso de crítica, tá? Ele possui um metacritic super alto também, com nota 87 no agregador. Em sua versão do Nintendo Switch. E 88 na versão de PC. O que tem de empresa grande gastando uma nota pra conseguir fazer um jogo excelente. E acabar falhando, não conseguindo uma nota dessa. Não tá escrito. Mas Allboy é um que vale a pena. Em 16º colocado, temos Katana Zero. Katana Zero também tem um visual muito bom. Embora sua atmosfera não seja lá muito relaxante, tá? Já vou avisando aqui. Porque Katana Zero é um jogo frenético, rápido e que exige precisão. O jogo é um action platformer que se destacou no cenário indie. E figura na lista de jogos indies favoritos do Nintendo Switch. De muitos jogadores, tá? Inclusive eu. Inclusive tem uma análise desse jogo aqui no canal. Que eu recomendo vocês assistirem, se vocês quiserem, antes de comprar o jogo. Mas Katana Zero é uma super recomendação. Joguem esse game maravilhoso. E quer uma dica? Ó. Joga de headset. Em 15º colocado, temos Wargroove. Antes da volta de Advance Wars, Wargroove se mostrou o melhor subtítulo da série. E mesmo com os remakes, né? De Advance Wars que a Nintendo vai lançar em breve. Não vai ser fácil tirar o posto de Wargroove de melhor jogo tático de guerra. Embora ele, de certa forma, também esteja concorrendo com o próximo jogo aqui da lista. Mas tudo bem. É um jogo excelente, isso que importa. E mesmo tendo a guerra como temática, Wargroove é carismático. Tem uma direção de arte que usa cores muito vivas. E é um jogo muito agradável, no fim das contas. E se a gente vai falar de Wargroove, a gente não pode deixar de falar do nosso 14º colocado Into the Breach. Esse aqui é destaque no cenário de jogos de estratégia. Inclusive concorrendo na categoria correspondente no The Game Awards. Into the Breach já prefere tirar as crianças da sala. Porque ele tem uma proposta bem mais punitiva e desafiadora. O jogo é tático e também é roguelike. Ou seja, erros que custam a sua derrota o farão retornar até o início. Mas o level design, a curva de dificuldade e a variedade tornam desse jogo um indispensável para os fãs da temática. Em 13º colocado temos SteamWorld Dig. Hoje a publisher de SteamWorld Dig, que é a Thunderful World, é uma grande empresa que chegou até a fazer uma Nintendo Direct, ou melhor, uma Thunderful Direct própria. Que a gente até cobriu aqui no canal. Inclusive os caras chamaram o eterno Luke Skywalker, né? Que é o Mark Hamill para poder apresentar. Ou seja, eles estão com a grana mesmo. Mas a ascensão desse estúdio, ou melhor, dessa publisher agora, né? Começou com esse jogo aqui, que já foi hit na época do Wii U. E gerou uma sequência direta, além de dois outros jogos de estilos diferentes situados no mesmo universo. E com o terceiro vindo aí. O jogo é um Metroidvania, onde você cava. Amigão, você vai cavar e vai cavar muito nesse jogo aqui. O loop de gameplay dele é muito divertido. Você vai cavando, consegue coisas novas, vende lá na cidade, pega novas habilidades para você poder cavar mais. E, enfim, é muito satisfatório. E é uma grande e excelente experiência. E que bom que o estúdio continuou acertando e hoje tem todo o merecido sucesso. Inclusive essa história é bem parecida com o nosso próximo jogo, em 12º colocado, Bastion. Talvez você não conheça Bastion, porque ele estourou mesmo na época do Playstation 3. E pensar que já estamos no Playstation 5, né? Faz tempo. Mas esse jogo aqui foi o primeiro hit da Super Giants, que é o estúdio que fez Hades. É, aquele jogo premiadíssimo aí do ano passado. E todo o primor que é Hades já era esboçado aqui nesse game, com uma arte maravilhosa, trilha marcante e gameplay sensacional. Bastion é um jogo relativamente antigo, mas mesmo quando é relançado para plataformas atuais, como o Nintendo Switch, consegue avaliações extremamente positivas. E é por isso que o seu Metacritic é 90. Em 11º colocado, temos Shovel Knight, Specter of Torment e King of Cards. Parece que estamos na seleção dos índios que bombaram e expandiram, né? Após o sucesso de Shovel Knight, a sua desenvolvedora, a Yacht Club Games, lançou outros jogos no mesmo universo e com outros personagens. Dois desses jogos, e excelentes, podem ser encontrados por menos de 50 reais. O Shovel Knight, Specter of Torment e o Shovel Knight, King of Cards. São jogos de aventura e plataforma muito carismáticos e com um polimento elogiável. Então, escolha um protagonista da sua preferência dentre os dois jogos. E como dizem por aí, só vai, amigo. Vai ser divertido. Agora, beleza, galera. Bora fazer uma pausa aqui, porque a gente chegou no nosso top 10 melhores jogos de abaixo de 50 reais do Nintendo Switch. E antes da gente iniciar o nosso top 10 aqui, tinha muitos outros jogos excelentes pra vocês que não conseguimos ranquear, mas não poderíamos deixar de citar pra esse jogo ficar bem completo. Então, são 11 jogos, porque todos eles, mesmo fora do top 25 aqui, são jogos queridos e recomendações seguras. Pode puxar a música aí, editor, e apresentar esses 11 jogos incríveis abaixo de 50 reais do Nintendo Switch antes do nosso top 10. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos embora iniciar o nosso top 10 melhores jogos abaixo de 50 reais pra vocês aproveitarem no Nintendo Switch. Eu não posso deixar de fora um dos maiores fenômenos do ano passado, em décimo colocado, Among Us. Um enorme sucesso em 2020, que continuou fazendo sucesso em 2021. Among Us é, na verdade, um jogo de 2018, mas ninguém conhecia ele em 2018. Ele explodiu mesmo, foi em 2020. O fenômeno de descobrir traidores, enquanto resolvem tarefas, roda muito bem no Nintendo Switch, tendo adaptações do seu gameplay pro modo portátil e também pra televisão, contando com sensores de movimento e tudo mais. Você pode jogar simultaneamente com pessoas que estão na versão gratuita do celular, então não tem problema nenhum em relação a isso. E eu, particularmente, prefiro a jogabilidade no Switch. Então, desconfia todos ao seu redor, mas pode confiar seu dinheiro na qualidade desse jogo aqui, pelo menos na parte da diversão, tranquilamente. Em nono colocado, temos Enter the Gungeon. Enter the Gungeon foi, por muito tempo, e inclusive pra muitas pessoas, ainda permanece considerado o melhor roguelike. É debatível, claro, questão de gosto, mas o importante é que é um jogo bom. Esse aqui é um Bullet Hell, e aí você imagina essa combinação de dois estilos desafiadores, um Bullet Hell e um roguelike, que acaba gerando um jogo lá não muito fácil, né? Mas ele ameniza isso com um design super alegre e bem cartunesco. Mas esse visual aí é propaganda enganosa, meus amigos. Você se prepare aí pra passar raiva nesse jogo que é muito difícil e também muito bem feito, que você não consegue parar de jogar. Porque é um jogaço e, sem dúvidas, um jogo importantíssimo pra história da imensa ascensão dos jogos roguelike. Agora, o jogo que já é mais honesto e nem disfarça a sua dificuldade, é o nosso oitavo colocado, Darkest Dungeon. Esse jogo aqui pros corajosos, tá? Não só os jogadores, mas os personagens. Já que nesse jogo de turno, a sua party de personagens vai explorar dungeons escuras, até pelo próprio nome do jogo. E você precisa mantê-los com a sanidade saudável. Infelizmente, você não vai conseguir realizar essa tarefa com todo mundo. Então, é bom se preparar pra desapegar de alguns personagens que vão sofrer o permadeath do jogo. Morreu uma vez? Acabou, meu amigo. Não tem voltar pro game, não. Mas, apesar dessas informações traumatizantes, a gente promete que o jogo é muito, muito bom e vocês vão adorar. Em sétimo colocado, temos Cuphead. Beleza, eu acho que a gente entrou numa sequência de jogos difíceis aqui, né? Cuphead, se você tava numa caverna e não conhecia, é um jogo lindo e maravilhoso, desenhado totalmente à mão. E que tudo que tem de lindo, tem de difícil também. Eu tenho um pouco de problema pessoal com uma das coisas que torna esse jogo difícil, que é a presença de alguns elementos que mostram aleatoriamente variáveis. Tipo, alguns ataques de bicho que eles não telegrafam antes pra você conseguir reagir. Ele vai pra um lado aleatório e você tem que ter sorte pra reagir. Enfim, faz parte do design do jogo isso, mas não dá pra negar que muitos não ligam pra isso e consideram Cuphead uma masterpiece dos jogos índios em um dos melhores jogos da geração passada. Em sexto colocado, temos Outlast. Outlast se tornou um ícone e referência pros jogos de terror. Ele é um jogo índio que reverberou tanto que mesmo os séries consagradas de grandes empresas olharam pra ele e disseram Hum, é. Nosso jogo podia pegar umas coisinhas daqui, não é mesmo? Inclusive, o próprio Resident Evil 8 tem uma parte que lembra bastante a jogabilidade de Outlast. E eu, meus amigos, pra diversão de vocês, tive o desprazer de gravar uma gameplay desse jogo. Calma, é brincadeira. Quer dizer, mais ou menos, né? O que eu quero dizer é que o jogo é muito, muito bom, mas pô, eu levei uns baita sustos, cara. Perdi a moral com a minha namorada, dei uns gritinhos aí. Perdi a moral com vocês na minha live, sabe como é, né? Tô zoando, cara. O jogo é um bom jogo de terror pra quem gosta de levar susto. E bora pro próximo logo, porque eu já me comprometi e revelei coisas demais aqui nesse vídeo. Eu já tô até vendo o que vocês estão falando aí no comentário. Ô, coelho, esse top 10 aqui só tem jogo difícil e que dá medo? Calma, meus amigos. Calma, não se preocupem. Porque em quinto lugar, a gente tem Sayonara Wild Hearts. Pronto, agora sim, né? Um jogo pra todo mundo poder jogar, relaxar e curtir essa experiência incrível regada por uma arte das mais memoráveis do Nintendo Switch e uma trilha sonora simplesmente esplêndida. Sayonara Wild Hearts pode ser classificado como um runner, mas ao mesmo tempo ele muda tanto de gameplay que é difícil classificar ele em um gênero. Ou até mesmo localizar o seu público-alvo. Basicamente, gostou da estética? Você gosta de jogos criativos e malucos? Gosta de música pop dos anos 80? Então é isso aí, pode jogar Sayonara Wild Hearts. Esse aqui é basicamente um álbum de música jogável. Talvez o único contra de um vídeo sobre economia é que ele dura muito pouco pra terminar a campanha. Uma horinha, uma horinha e meia no máximo. Mas ele tem modos extras, desafios e tudo mais. E a sua campanha é tão gostosa e curtinha que você acaba zerando mais de uma vez. Em quarto colocado, temos Overcooked 1 e 2. É uma pena que Overcooked teve que ficar de fora do nosso pódio, né? Mas entendam que esse jogo aqui é uma aquisição obrigatória pra quem joga multiplayer de sofá. Sério. Overcooked vai testar as suas habilidades não somente individuais, como de trabalho em equipe. Ele é um jogo extremamente divertido quando jogado casualmente. E é daqueles que você dá 4 controles pra 4 pessoas e todo mundo sai se divertindo. Ahem, obrigando. Na hora mesmo. E desafiador também pra quem quiser pegar todas as estrelas de todas as fases. O segundo Overcooked já é mais completo, porém mais fácil. Por isso eu recomendo que iniciantes comecem por ele mesmo. Overcooked 2 inclusive venceu na categoria Melhor Jogo Família no The Game Awards, concorrendo com nada menos do que Super Mario Party. Pois é, pra vocês verem o calibre desse game aqui, que custa menos de 50 reais. Deu pra entender que preço não define qualidade e que os jogos dessa lista são baratos, mas são absurdamente excelentes? Que bom, né? Porque eu já tô aqui há, sei lá, quanto tempo falando aí. Inclusive, chegamos aqui no nosso top 3, galera. É o momento de pagar pouco em jogaços. Então, caro amigo ou amiga que me assiste, se você comprou o Nintendo Switch há pouco tempo, ou por algum motivo desconhecia a existência desses 3 jogos, prepara sua carteira, pega o seu cartão de crédito ali. Porque esse pódium aqui, meus amigos, sério, esse pódium aqui não são só os 3 melhores jogos até 50 reais. Eles ficaram entre os 17 melhores jogos do Nintendo Switch em geral, lá no nosso top 200 melhores jogos, feito no final de 2020. É só jogo brabo, galera. Em décimo terceiro colocado, Celeste. Celeste é basicamente um dos melhores jogos de plataforma, na minha opinião. Simplesmente isso. E uma análise desse jogo aqui no canal, quem quiser ver essa análise completa, vocês podem assistir também. A trilha sonora desse jogo é absurdamente marcante. A mensagem que ele passa e as personagens são absurdamente marcantes também. E o seu level design e gameplay é um primor. Tipo, 10 de 10, na minha opinião. É, ou quase isso. É muito bom, tá? Esse é o meu ponto. É um dos chamados plataforma de precisão. Ou seja, ele é um jogo difícil, embora ele tenha vários recursos facilitadores de acessibilidade. Então, mesmo se você não for muito bom nesse tipo de jogo, você vai conseguir jogar Celeste. E se você curte um desafio, ah, aqui tem. E tem de sobra, tá? O jogo, ele tem uma parada que é o lado B, né? Que só é liberado depois de você conseguir alguns itens espalhados nas fases que exigem mais do que o normal das suas habilidades. E esse lado B, ele conta com uma seleção de fases pra te fazer suar mesmo, tá? Aí o jogo vem pra quem consegue superar isso e me chega com um lado C. Ainda mais desafiador, cara. Pra quem gosta de desafio, é um prato cheio. Mas se você não é um jogador hardcore que quer super desafios, conheça um Celeste e joguem com os facilitadores, porque você vai se encantar com a Madeleine e a mensagem que o jogo vai te passar. Agora, em segundo colocado, temos Stardew Valley. Carinho, essa é a palavra que define Stardew Valley. O jogo, ele foi feito por uma pessoa só durante muito, mas muitos anos. E mesmo tendo um mega trabalho, é notável o carinho desse desenvolvedor em tudo nesse game. Stardew Valley conseguiu ser atual referência em jogos de fazendinha e jogo a ser superado nos jogos de fazendinha também. E a legião de fãs desse game não para de crescer. Afinal de contas, mesmo sendo um completo jogaço, ele roda em qualquer plataforma, até mesmo celulares e notebooks. E o seu preço é absolutamente convidativo. Stardew Valley é incrível. E se você veio pra esse vídeo aqui em busca de jogos pra jogar mais, pagando menos, se prepara porque ele é um jogo extremamente barato que vai te render não algumas, não dezenas, mas até mesmo centenas de horas de um jogo carinhoso. Joguem Stardew Valley. Agora, meus amigos, pra o nosso primeiro colocado como o melhor jogo barato do Nintendo Switch, temos Hollow Knight. Esse aqui, em especial, é um oferecimento do Pedroca, aqui da nossa equipe, e de todos vocês que me massacram nos Twitters, e nas lives, e tudo mais, falando o tanto que vocês amam Hollow Knight. Cara, Hollow Knight basicamente está invadindo a lista de jogos preferidos de todos os tempos de vários jogadores. A ascensão desse jogo é inacreditável, cara. Ele foi lançado em 2017, e ninguém sabia o que ele era, tanto que o jogo nem chegou a concorrer melhor indie no Game Awards daquele ano. Olha só que pecado, se você não sabia disso. E de lá pra cá, meus amigos, o jogo lançou pro Nintendo Switch, e assim como o Stardew Valley, ele não sai do ranking dos jogos mais vendidos da eShop. Hoje, ele é um dos jogos indies mais amados de todos os tempos, e a sua sequência, o Hollow Knight Silk Song, é tão aguardada, que em literalmente toda a apresentação indie world que a Nintendo faz, a gente vê o Silk Song entrando nos trending topics, mesmo que ele nunca seja anunciado, a gente está esperando há muitos anos esse jogo. Tem muita gente, inclusive, que assiste essas indie worlds, só esperando pra ver alguma novidade do Silk Song, pra vocês entenderem o tamanho de Hollow Knight. Hollow Knight não é apenas um dos Metroidvanias mais bem executados da indústria, como é também o provável Metroidvania com mais conteúdo. ele passa de 50 horas de campanha e 100 horas de extras, além de ter influências de Souls-like também. Considerando que essa masterpiece de jogo custa apenas R$27,00, é mais do que justo que ele figure em primeiro lugar na nossa lista. É isso aí, meus amigos. O que vocês acharam desse nosso vídeo? O que vocês acharam da nossa lista? Não se esqueçam que, às vezes, jogos mais caros do que R$100,00, até às vezes, jogos mais caros do que R$200,00, entram em promoção frequentemente também no Nintendo Switch, e vocês acompanham essas promoções aqui no nosso quadro de segunda-feira no canal, que é o quadro de lançamentos e promoções do Nintendo Switch, que a gente faz uma coreadoria dos melhores jogos em promoção pra você pagar um precinho toda segunda-feira. Então, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações pra vocês não perderem esses vídeos, e calma, que não acabaram as recomendações dele ainda, tá? Depois de finalizar esse vídeo aqui, vamos colocar também um Highlight Reel de vários outros jogos excelentes, abaixo de R$50,00, que não couberam no nosso ranking, mas que merecem ser citados também pra que você fique muito bem informado, tá? Esse é o lema aqui do canal Coelho no Japão, se você é dono de Nintendo Switch, se inscreve aí, ou se você conhece alguém que tem o Nintendo Switch, já fica inscrito aqui no canal, porque aqui a gente traz informação, informação boa, e nem sempre vocês têm os vídeos recomendados, então, ativa o sino de notificações, quando você estiver procurando alguma coisa de Nintendo, você escreve lá Nintendo, e já adiciona no campo de busca, Coelho no Japão, daí você vai encontrar também o conteúdo bacana que a gente faz aqui no canal, tá bom? Quero saber também se vocês gostaram desse fato da gente ter um quadro aqui no canal, separado pra outros temas, além de lançamentos e promoções, que ajudam a economizar pros fãs e donos de Nintendo Switch. Essa eu realmente gostaria que vocês respondessem aqui, vocês gostaram de criar um quadro novo como esse, o quadro Nintendo Barato? Comentem aqui, porque eu tô muito ansioso pro feedback de vocês, tá bom? Então é isso aí, ó, antes do nosso Highlight Reel final com os outros jogos, se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui no vídeo, e me siga nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, é lá no Twitter, é lá no TikTok também, e lá no Instagram principalmente, me sigam lá no Instagram, e não se esqueçam de economizar nas suas outras coisas que vocês forem comprar, roupas, eletrônicos, qualquer coisa relacionada a videogame, smartphones, computadores, televisão, qualquer coisa lá no Promobit, amigos, baixa o aplicativo do Promobit, é o primeiro link que tá aqui nessa descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando aí com o Highlight Reel, com os outros jogos, a gente se vê no próximo vídeo, lembrem-se de serem legais com as pessoas, porque isso é muito importante, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima amigos, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!